Vi que deu no outro dia, não foi ontem, já foi há dois dias, deu ao U, sim. Aquilo foi eu, ginástica, oh meu Deus, de tal maneira que no final até o mandou para o balneário. O quê? Ele é que não quis ir. Quando é que foi isso? Quando é que foi? Foi para aí na quarta-feira. Mas como vocês também não sabem... Na noite da festa? Oh! Eu não diria melhor, Inês, eu não diria... O que é que é a noite da festa? É festa, acho que devem aproveitar. Mas reparei, que é uma menina muito precavida. Porquê? Muito precavida. Porque como não quer que ninguém fique chocado, passa sempre um paninho para limpar o assunto. Ao 13. Ai, agora já sabem que noite foi, não é? Já. Agora, quero deixar aqui claro que acho que dois meninos apaixonados dentro da casa, às escuras, que eu estive aí na casa e sei que não se vê nada, nada, absolutamente nada, e também não se ouve, porque eu também estive a dormir ao vosso lado e não ouvi nada. Ah, nessa noite era o dia do não. Ah, não, não. Eu ouvi-o dizer no dia a seguir que também. Portanto, eu ali ao lado a dormir o meu sininho agarrado à minha Alice e você... Não, nessa noite a Cristiana dormiu conosco. Oh, até com a Cristiana dormirou lá. Vem o treino, não é? Não, não, não. Estou a brincar, acho que fazem muito bem, aproveitem as vossas hormonas pipilantes para se divertirem. Essa é que é essa. São novos, divirtam-se. Oh, Teresa. Vem, querida. Tem alguém meu? Tem, toda a gente. Toda a gente. Está, está, um está junto ao treino de todos vocês, os que estão nomeados, os que não estão. Agora vou-lhe ter Inês que saia e que me deixe ficar sozinha com o Hugo, porque eu ainda o vou pôr à prova, mais um bocadinho e de uma maneira muito original.